Salve galera, sejam bem-vindos, esse é o canal Duarte Era Play, eu sou o Duarte e nós vamos conquistar mais um troféu no jogo MW Remastered. Galera, acompanha a conquista, já fica a vontade para dar um play e se inscrever no canal. Aproveita e já dá um play no joinha e dá um play e compartilhar o vídeo com seus amigos. O nome do troféu que a gente vai conquistar é Caiu Feito Um Pato. E a especificação do troféu é a seguinte, nós precisamos derrubar um helicóptero usando uma RPG. Então a gente vai fazer esse troféu na Missão Calor. É só a gente pegar uma RPG 7 e na hora que o helicóptero aparecer, a gente atira, derruba ele e troféu conquistado. Troféu bem simples galera, mas é bom fazer a ilustração dele para que a gente possa conquistar o troféu com chave de ouro. Bom, o helicóptero acertado, vai ser confirmado o troféu, Caiu Feito Um Pato. E essa é a dica que fica do Duarteira Play, eu agradeço a todos desde já, fiquem com Deus, podem contar comigo e é nóis sempre. E aí E aí E aí E aí E aí